Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Com o pessoal com uma boa notícia para quem está a espera de uma resposta do INSS. Olha só, pessoal, ficou pronto nesta manhã, dia 11 de fevereiro de 2020, o texto da MP que autoriza a contratação de aposentados civis para começar aí as análises da força-tarefa do INSS. Olha só, segundo o governo, pretende contratar para força-tarefa apenas aposentados civis, certo? Para o tempo determinado, por tempo determinado, prorrogável, se necessário. Contrato de um ano, prorrogável por mais um ano. O texto da MP ficou pronto nesta manhã, dia 11 de fevereiro de 2020, e será entregue amanhã, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, para o presidente assinar. Para outra equipe de servidores, o contrato poderá ser de até 4 anos, mas para os aposentados civis que serão contratados pela força-tarefa, será de um ano, prorrogável por mais um ano. Logo após o presidente assinar a MP, essas informações estarão no ato, que será assinada no dia seguinte, a assinatura do presidente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, após o presidente assinar aí, dar o aval final à MP, da contratação de aposentados civis, o ato será também assinado aí por Paulo Guedes e publicado aí no diário oficial, tá bom? Bom, segundo o INSS, os dados estão diminuindo. Em janeiro, era 1.347.720. Em fevereiro, caiu para 1.100.000 benefícios à espera aí da resposta do INSS. No momento atual, assim diz a reportagem, que é 610.000 aposentadorias à espera de ser analisado, né? De ser analisado, 108.000 pedidos de auxílio-maternidade ou pensão, né? O benefício aí é salário-maternidade, né? E 47.000 pedidos de auxílio-doença, que está aí à espera de ser analisado pelo INSS. Então, amanhã o presidente terá em mãos esse texto, que deve ser assinado amanhã mesmo, né? E a próxima assinatura aí será de Paulo Guedes para ser publicado no diário oficial. E a partir daí, serão contratados aposentados civis, certo? Que terá o contrato de um ano, prorrogável por mais um ano, se necessário, tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar aí qualquer novidade que eu estarei trazendo aqui para vocês, tá bom? Um beijo enorme e até lá!